Felicidade da mamãe! O que vocês acham da mamãe? Ela é um orgulho pra gente! Por que um orgulho? Ela é uma flor pra gente! E ela é uma fofura! Um beijo? Ela parece um bebezinho lindo! Beijo, tchau! Então vamos cantar parabéns pro amor? Sim! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! E a pique! E a pique! E a pique! E a pique! E a pique é hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Si! Bum! Mamãe! Mamãe! Agora ele vai ter que... Por a...